De acordo com o Coronel Marçal Lima, porta-voz do Conselho Superior de Defesa Nacional, a referida chefias militares chegaram ao limite dos seus mandatos de acordo com o Estatuto das Forças Militares. Essas anunções decoram, sinceramente, uns por fins do mandato conferido na lei, portanto, os comandantes são nomeados por um tempo, por três anos, muitos atingiram, digamos, o fim do mandato e, como tal, foram exonados. Interrogado pelos jornalistas se estas exonerações têm alguma relação com os acontecimentos de 25 de novembro, foi perentório em dizer que não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Os nomes que vão preencher os lugares deixados pelas chefias militares não foram revelados pelo Coronel Marçal Lima. Os nomes eu não vou azar, vou deixar que o Governo, em sede própria, faça anúncio, temporariamente, dos nomes das seguras que irão ocupar os lugares. Novos lugares. Maximilio Carlos, São Tomé, RFI.